Música Teve alta hospitalar na Santa Casa de Oswaldo Cruz neste sábado o paciente que é o único caso de Covid-19 registrado até agora em Oswaldo Cruz. O paciente estava internado desde o último dia 24 de abril. O paciente já está em casa e os protocolos de isolamento também foram adotados. Esse paciente estava sendo monitorado desde o dia 18, estava bem na casa dele, mas tinha febre. No dia 24 colhemos o exame dele, a Secretaria de Saúde colheu o exame, encaminhamos para Marília. No dia 24 da tarde, ele teve um certo cansaço, além da febre, e foi hospitalizado. Ele trabalha numa cidade vizinha, onde está tendo vários casos, então ele teve contato com algumas pessoas que já deram positivo. A secretária Ivete Alves Conca destacou que os familiares deste paciente também vão obedecer os critérios de quarentena. Ele tem, a esposa tem um filho que estão isolados junto com ele desde o primeiro dia, nenhum tem sintomas, os dois estão bem, sem nenhum tipo de sintoma, nem a esposa, nem o filho. Sim, agora ele vem, ele vai ficar mais alguns dias aí em isolamento e também os filhos, o filho, a esposa continua mais alguns dias em isolamento. Ainda há outros três pacientes que tiveram materiais coletados para exame do novo coronavírus. Dois trabalham fora e outro é de Oswaldo Cruz e trabalha aqui na cidade. É um morador de Oswaldo Cruz e trabalha numa cidade vizinha também e hoje colhemos de mais dois pacientes. Um trabalha fora do município, o outro não. Então são três pacientes que estão aguardando os exames. A secretária mostrou preocupação com as grandes filas que estão sendo formadas, principalmente na região dos bancos, devido ao recebimento do auxílio emergencial de 600 reais. Nós ficamos muito preocupados com essas filas que nós estamos vendo na cidade. A gente entende da necessidade de estarem lá na fila, mas a aglomeração é muito grande. Não tenham os cuidados, eles não ficam distantes, não usam máscara e isso é um risco muito grande. Então nós pedimos para a população que vão ter que ficar nessas filas, que tenham esse cuidado. Distância de mais de um metro, máscara e que se protejam, porque o vírus já está na cidade.